Esse recurso à noção de ideologia de gênero se dá em duas dimensões. Ele se dá como uma forma de restringir os direitos nessa perspectiva de desnaturalizar as hierarquias de gênero, mas ele se dá também como uma forma de se conseguir apoio popular para processos de desconstrução democrática, porque se cria o inimigo. Então, se cria o inimigo, e aí só trazendo de novo a ponta do neoliberalismo, em um momento em que os processos históricos de precarização dessas últimas décadas vêm produzindo muitas inseguranças, muitos receios nas pessoas, em que a tal democracia liberal, em que coube mais ou menos ali a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual, não entregou aquilo que prometia para as pessoas. Nós precisamos ter muita clareza disso, porque eu acho importante a gente compreender que, no momento em que essa agenda de gênero, que contém uma abordagem, que coloca em xeque a naturalização dos papéis e das relações sexuais, e, por isso, coloca em xeque também uma noção natural de família, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, essa visão de que há uma natureza dos sexos, ela caminha junto com uma ideia de uma família natural, de que vocês também já falaram, que tem como fim a reprodução, e aí a gente está falando da reprodução em termos biológicos e da reprodução de um tipo de sociedade. Então, a noção de gênero é muito disruptiva nesse sentido, mas, em um determinado momento histórico, ela se tornou uma noção com um forte potencial de institucionalização, porque ela foi assumida por organizações internacionais, a partir, claro, da mobilização de movimentos feministas e LGBT. Então, nas décadas de 70, 80, 90, até o começo dos anos 2000, nós tivemos um cenário institucional, transnacional e com forte capacidade de se mobilizar essa agenda no âmbito nacional muito favorável, ainda que com muitas resistências. Mesmo nos casos da chamada onda rosa dos governos de centro-esquerda na América Latina, foi muito difícil que essa institucionalização produzisse nova legislação, produzisse políticas públicas, de fato, com uma perspectiva interseccional, com uma perspectiva que não trouxesse o familismo, esse apelo à família, à comunidade, sujeito de direitos. Então, foi também um período de conflito. Mas, quando a noção de gênero passou a ser ativada nesses espaços com potencial de institucionalização, foi que se criou a noção de ideologia de gênero. Hoje nós conhecemos bem essa história, foram intelectuais, católicos, conservadores, sobretudo no comecinho, nos Estados Unidos e na Argentina, que passaram a utilizar essa noção. E a primeira vez que ela foi citada em um documento católico foi em 1998, um documento católico da Episcopal Peruana. Então, já foi na América Latina também. É interessante. Mas demorou um tempo, e é isso que nós ainda estamos entendendo melhor, para que essa noção se transformasse em uma estratégia política de relativo sucesso e com um escopo global. O que é esse relativo sucesso? É que um presidente de extrema-direita assuma o governo, estou falando de Jair Bolsonaro, e no seu discurso inaugural de nove minutos, fale que acabar com a ideologia de gênero é uma das metas do seu governo. Quer dizer, olha o lugar político em que foi parar essa noção. E também, claro, em programas de entretenimento, nas bocas das pessoas, na rua, quer dizer, ela se transformou em uma estratégia política com capacidade de mobilização popular. E mais, ela se transforma em um eixo das lideranças de extrema-direita, ou populistas de direita, como vêm sendo chamados, eu prefiro defini-los como autoritários, lideranças de extrema-direita, em várias partes do mundo. Então, se nós vemos o caso da Polônia, o caso da Hungria, nós observamos o que significou essa utilização do gênero para o aprofundamento de regimes antidemocráticos de caráter autoritário. Bom, dito isso, eu queria, só para terminar, dar a possibilidade para outras questões, de mencionar o seguinte, a noção de cortina de fumaça, ela é realmente um escape, ela é desrespeitosa, ela não leva a sério as desigualdades e injustiças de gênero e as violências que estão relacionadas a elas. Mas eu queria mencionar que me parece que esse recurso à noção de ideologia de gênero, ele se dá em duas dimensões. Ele se dá como uma forma de restringir os direitos nessa perspectiva de desnaturalizar as hierarquias de gênero, mas ele se dá também como uma forma de se conseguir apoio popular para processos de desconstrução democrática, porque se cria o inimigo. Então, se cria o inimigo, e aí só trazendo de novo a ponta do neoliberalismo, em um momento em que os processos históricos de precarização dessas últimas décadas vêm produzindo muitas inseguranças, muitos receios nas pessoas. E em que a tal democracia liberal, em que coube mais ou menos ali a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual, não entregou aquilo que prometia para as pessoas. Nós precisamos ter muita clareza disso. Então, a decepção com a democracia liberal, a desconfiança das elites políticas, junto com esse processo de moralização das inseguranças, têm trazido essa possibilidade de, ao mesmo tempo, se desconstruir os direitos das mulheres, os direitos relacionados à diversidade sexual, ou, ao menos, se tentar desconstruí-los e utilizá-los para criminalizar movimentos sociais e restringir direitos, restringir a dimensão constitucional da democracia, porque passa por isso. Se olhamos para o caso da Hungria, se olhamos para o caso da Polônia, se olhamos para o que está acontecendo no Brasil, o potencial é esse. Para fechar, no Brasil são três ministérios. É o Ministério da Educação, é o Ministério das Relações Exteriores e é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que tem essa agenda abertamente. O que significa que, hoje, o Estado é um ator contrário à agenda da igualdade de gênero. Ele atua, ele é ator. Ele não é só mediação. Ele é um ator contra a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual em um processo de desconstrução democrática. A gente precisa levar isso muito a sério, me parece. Obrigada. A visão hierárquica das famílias. Essa visão hierárquica das famílias, ela preserva uma série de violências e injustiças com base na ideia de que elas seriam a expressão de algum tipo de natureza ou de fundamentos religiosos, em alguns casos. Obrigada. Obrigado.